Não tinha papel gênico, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu limpava com a cueca, aí sabe o que eu vi? Assim, na janela, assim, na janela do banheiro, porra, a bandeira do PT. Eu não pensei duas vezes, cara. Me levantei, olhei para a bandeira, dei um beijo na estrela, fechei a minha calça e fui todo cagado olhando para a mão, cara. Cara, eu achei que ia limpar o cu com a bandeira. E sentia, e sentia, e sentia aquela coisa do cu assim, sabe? Você sempre está lá, né, Kevin? Não é fácil, mas pelo amor que ele tem pela filha, eu acho que... Pô, você tem que falar para ele assim, olha, se você não parar, inclusive, é muito triste falar isso, mas você vai morrer, né? Vai morrer. Daqui a pouco ainda. Daqui a pouco. Porque você só come merda. Você não faz porra nenhuma de atividade física. E você fuma igual um trem. Mano, vai começar a dar shake para ele, Pipoca. Tem ninguém não, pai, mais. Que isso, ofendeu aí, chefe? Vai pôr tudo? Você acabou, né, Fábio? Acabou, né, Fábio? Meu Deus, meu Deus. Você tem que agora eu sou fitness, né? Eu lembrei. Às vezes eu esqueço que eu estou fitness. Corro 30 minutos na estrela e acho que eu sou fitness. Agora acabou. Ele é tão em choque, ele ficou pausado, velho. Dois dias correndo, eu sou muito fitness. Que situação no mundo isso aqui. Que iludição mesmo, hein? Tá bom. Ele é tão em choque, ele ficou pausado, velho. Como assim, Blue? Meu Deus do céu. Isso nunca aconteceu com nenhum ser humano no planeta. Nunca mesmo. Como? Como que isso aconteceu? Você mastiga a escova de dente? O que que é isso? Um pré-treino eu mesmo, velho. Eu sou eu. Você é bobo? Opa! Ai, cuidado! Dá licença aí, bebê. Caralho! Quase morreu a menina minha, pô. Ficou na frente. A menina ficou na frente, quase morreu, velho. Leva, 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 leva! Bora, bora, bora. Aê, caralho! Que isso? Nooooooo! Sim. Sério, Blue? Não acredito. E aí, Cole? Que isso? Meu Deus, ele conseguiu cortar? Que isso, velho? Ele conseguiu cortar. Cara, nós se preparando a roupa, tá achando que ia botar pra f***, cara. Aquela saída ali foi igual cena de comédia. Para nesse retângulo de metal aí, ó, da garagem, tá vendo? Cadê? Mano, o retângulo de metal, ó. Vamos parar no carro aqui, ó. Não, em cima do carro preto, cara. Tá vendo esse retângulo de metal, não? Na esquerda da moto rosa. Embaixo, bem embaixo, aí, ó. Ah, tá. Um enferrujado. Tá vendo aí? Enferrujado aí, ó. Relaxa, cara. Você tá confiante agora? Tô. Olha lá. Vai explodir, quer ver? Ufa! E aí, Maicon? Aproveitar que estamos vendo o Paulinho, ela está tirando o corte de arma. Eu vou ver. Viva o meu favor. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Não faz uma. Cara, nem é possível. Cara, nem é possível, Cajul, eu desisto, man. Ei, ó Eita Que isso? Ei, ó Eita Gente, o corpo nem mexe É só a cabeça que faz assim primeiro, ó São cinco fotos Cadê você? Apareça Apareceu, eu acho Vou terminar lá e vai direto pro quarto Ligar o ar torando pra ver se recupera a minha Dá um O quê? Que música boa? Mano, o cara caiu na frente dela Do nada Não, eu tenho um Do nada Do nada, o cara só Caiu, que nem merda Salve, Seixi Eu não gostei desse demônio não, mano Porra, na moral O bicho é um filho da porra Salve, Seixo Ai, lê meu nome inteiro, por favor Cara, o problema é seu se você sabe chupar um pinto Eu não tenho nada a ver com isso, cara Patinho de estimação indo nadar A primeira vez Maracada O que, meu Deus? Ai, eu vi um negócio amarelo ali Eu vi uma carinha Ai, eu não quero ver, Léo O quê, velho? Ela me apareceu uma carinha amarela ali, ó É isso aqui que você tem medo? Não é uma carinha? Não, ela é um pano É um pano Pô, acho que eu vou esquentar meu piruzinho, hein O veado me sarrando ou o papai noel, chat? Tô levando pau Eu não ligo muito não, mano Se quiser me comer Que isso, gente? Meu Deus O cara só olha, ele não atira Eu não tenho nenhuma, mano Acho maluquice Se eu for dormir sempre na canção, eu já dou um pelado Ela mesma, muda a p*** Ué Já te vi numa slip Será que eu me vi de slip? Eu me vi de calcinha, não confunde as coisas, mano Olha aí, então Liminha, você virou dono de papelaria E essa cola bastão no meio das pernas Cola bastão Pô Vocês são muito engraçadão, hein Cara, se vocês usassem essa criatividade Pra estudar Pra criar alguma coisa nova Né? Não, não É só pra fazer piada de cola bastão, hein E aí vocês ficam fazendo piada do meu p*** Sabe? Ah, Liminha, você falou pau É isso mesmo, dona de casa É isso que teu filho fica fazendo na live Fazendo piada do meu p*** Meu filho Esse aí, meu p*** Esse aí mesmo Eu não sou eu Eu não falo de pau na live Me fala teu filho Olha, ó Seu filho, dona Que tá assistindo a live Aí junto com seu filho Fica colocando Nick de sem chupar pinto E fica pedindo Salve na live dos outros Entendeu? Seu filho aí de férias Ele tá de férias agora E aí ele vai na live dos outros Manda salve Com o Nick de sem chupar pinto Meu Deus Meu Deus É o seu filho Tá vendo? Filho Enzo aí Pode ouvir mesmo Ele é muito bom Foi perfeito esse clipe no momento Que isso, ele tá chocado, mano Ele tá perplexo I love this game Eu tô em inglês, mano É o meu marido jogar pra desestressar Eu Gente, vou jogar pra desestressar Essa é a mentira mais horrível que eu já ouvi na minha vida Você quer pegar num taco? Pega aqui no meu Aqui, ó Vamos seguir, vai Que papão Para Que isso, galera? Eu tô maluco Quer ajuda B? Para Que isso, galera? Eu tô maluco Ai, eu amei esse clipe Olha que era dela Vou smocar primeiro Ai, eu tô maluco Ai, eu tô maluco Ah, opa Te arromba É quatro minhas Te arromba um, de igual É, tá de todo lugar Que isso? Te foz não? Mano, plantou C Não, tá aí Não acredito Não, não plantou C, pô É que tava vindo da C o barulho Tá menos meia dois Eita Que bala Eu não vi que dava aqui Ela falou gostosa? Bala Ai, não Ai, não Ai, não Eu não vi que dava aqui Ela falou gostosa? Ai, não Eu acabei de ouvir Já, já Ela falou gostosa? Gente, eu não sei também Eu ouvi gostosa Eu ouvi gostoso também Oi, Lê Bom dia Gente, eu ouvi gostosa também Os bonecos falam com nós, né? Bizarro Que bizarro